Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Braga, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos fazer o que? Aplicar uma unha postiça maravilhosa, que é essa aqui da Rica. Gente, isso aqui é, o nome já diz, é unha de gente rica. Eu amo essa marca aqui, eu já usei por muito tempo, há muito tempo atrás. E essa marca aqui, ela é poderosa, ela tem um tamanho perfeito pra quem não gosta de unhão, né, gigante, ou então quem não tem um cortador, que não dá pra cortar. E aí, esse tamanzinho aqui, gente, ele é perfeito, te deixa com a linda, uma mãozinha de princesa, de gente rica. E essa aqui tá dizendo, ó, duração de 7 dias. 7 dias porque não usa a técnica que eu ensino, né? Porque a técnica que eu ensino dá pra você ficar aí o quê? De 10 a 20 dias. Tem meninos aqui do grupo de WhatsApp que já até falam que estão há um mês com a unha, com a técnica que eu explico, que eu ensino. Se você não viu ainda, vou deixar nos cards aqui direitinho como você aplicar a unha perfeitamente. Fora que, também eu vou ensinar nesse vídeo de agora. Então, vamos lá, deixa essa unha linda, maravilhosa de princesa. Antes, gente, essa aqui é minha unha natural, né, tá meio baleadinha, tá meio, né, esquisita. Pra unha ficar boa, gente, você tem que dar um tempo aí pra elas, né, não é respirar, mas pra elas voltarem ao normal. Quando tá aí uma sequência gigante aí de aplicação de unha postiça sem parar, você tem que dar uma pausa. Deixa a tua unha um pouco aí relaxando, sem unha postiça, porque senão, gente, o que faz mesmo a unha ficar danificada é usar errado. É você chegar e, ah, eu boto uma postiça, eu boto outra, tiro, tiro. Isso acaba, realmente, em alguns casos, danificando muito. Então, o que você faz? Deixa aí uns 3 dias ou uma semana, dependendo das suas necessidades aí de se você consegue ou não ficar uma semana sem unha postiça. Você fica aplicando bases fortalecedoras do seu agrado, do seu gosto. A minha tá bem baleadinha, tá com cutícula crescendo. Eu sempre falo pra vocês que eu não removo mais a cutícula, mas tem cutícula crescendo. Gente, como eu falo assim, ah, não removo mais a cutícula, não significa que eu não removo nunca mais. As pessoas tendem a entender errado. Por exemplo, eu não removo a cutícula como muita gente remove toda semana. A pessoa tá ali no salão, então, de 15 em 15 dias removendo. Eu não faço isso, porque eu trato a minha unha. Como eu já expliquei aqui, eu passo serinha da granada todo dia. Às vezes, eu não passo todo dia. Às vezes, fica aí um ou dois dias sem passar. As pessoas levam muito ao pé da letra o que eu falo. Essa serinha abençoada, ela é uma serinha maravilhosa, cheirinha de cravo, que ela hidrata muito. Se você não tem serinha abençoada, você pode estar passando aí manteiga de cacau. Manteiga de cacau nada mais é do que uma serinha em bastão, gente. Se você não acha na sua cidade serinha da granada, ou serinha abençoada, serinha da impala, você vem aqui com a manteiga de cacau que você acha em qualquer farmácia e dá uma hidratada aí nessas unhas. A última vez que eu removi as cutículas, gente, foi em julho, porque eu fiquei aí doente. Eu fiquei mais de dois meses sem mexer nas unhas, porque eu fiquei muito doente, né? Com aquele viruzinho chato. E aí, a cutícula cresceu novamente. E eu, em julho, eu retirei elas e desde então eu nunca mais tirei. Isso tem cinco meses. Então, tem cinco meses que eu não removo a cutícula. E agora eu notei que ela tá um pouquinho precisando. Quando você nota que tá realmente precisando, você vai lá e retira mais um pouquinho. E fica aí mais um monte de meses sem precisar remover. Ó, eu vou empurrar aqui com a espátula, porque eu já passei a manteiga de cacau, né? Posso passar também a seirinha se eu quiser. E esse jeitinho de empurrar ajuda muito a soltar um pouco da cutícula que agarra na unha, né? O que faz a unha, a cutícula crescer, é a cutícula agarrada na unha. Por isso que ela cresce. Quando você fica todo dia pegando esse hábito de dar essa empurradinha com a espátula, ou até mesmo com a própria unha, a cutícula não volta, gente. E fica assim com esse aspecto de que fez a cutícula. Olha, nessa minha outra mão aqui, tem umas peles crescidas e eu preciso remover, mas é algo bem pouquinho, bem pouquinho, sabe? Eu não vou futucar tudo, eu vou só retirar um pouco de pele, que eu sinto que tá precisando. E aí, o que a gente vai passar aqui antes dessa aplicação? A gente vai usar a duplinha da vida maravilhosa, que eu sempre deixo na descrição aqui também, o link de vendedores. Gente, isso aqui é um desidratador. Esse desidratador, ele é bom pra você, pra tirar a sua oleosidade natural da unha, que o que faz a sua unha soltar, eu sempre explico aqui, é a sua oleosidade natural. Aplica ele e depois o Prime, ácido ou não ácido. Gente, não precisa ser dessa marca. Essas marcas aqui eu uso e eu gosto de mostrar pra vocês, porque elas são bem baratinhas de fácil acesso, fácil de encontrar. Você pode encontrar em lojas de cosméticos, em farmácias e também em sites de Shopee, como, por exemplo, Shopee, que eu amo as coisas lá no Shopee. E as pessoas também têm muita dúvida de como aplicar isso aqui, porque geralmente eu falo, ah, você passa esse, depois você passa esse. Então, meus vídeos mais antigos eu mostro aplicando e os recentes eu nunca mais mostrei. Mas é uma aguinha, gente. Isso aqui não precisa ir na cabine, porque ele não é em gel, ele não é UV, ele é apenas uma aguinha desidratadora que evapora. Passa 10 segundos, depois de 10 segundos, ó, ela evaporou, ó. Foi embora, pronto, evaporou. Isso aqui já é o suficiente pra não voltar à oleosidade natural. Dicas importantes faladas no começo do vídeo, se você não quiser, né, assistir, gente, do jeitinho, porque às vezes eu falo demais, né, só colocar ali, ó, clica nos três pontinhos que ficam no cantinho e vai em velocidade, bota 1,5, você assiste o vídeo rápido que é uma maravilha. Eu sempre faço isso. O vídeo tá muito enrolado, eu sei, que às vezes o vídeo tá, a pessoa tá falando muito. Eu também sou assim, gente, também acelero o vídeo, também boto o vídeo, vejo o vídeo pulando. Quem não faz, né, normal. Essas unhas aqui da Rica, gente, eu gosto delas, porque elas não quebram, elas não racham. Ih, minha gatinha tá aqui. É, meu amor, é, que carinho é essa hora? Que carinho é essa hora? Olha, agora ela resolveu entrar aqui na frente. Vamos, vamos passando, vai. Libera aí, libera o campo de filmagem aqui. Gente, de pelo, vamos tirar os pelos, né? Ai, meu Deus, como sempre. Então, vamos lá, gente. Essas unhas aqui, como eu tava dizendo, são lindas, maravilhosas, porque não racham, não quebram, não danificam, não encurvam. Não encurvam, eu nem sei se isso existe, gente. Eu sempre falo isso, não encurvam. Por exemplo, se você tá mexendo com coisa quente, deixa eu dar tudo aqui, ó. É, às vezes tem unhas que entortam. Olha o tamanzinho delas, gente, que maravilha. Elas são muito lindas. Eu sei que tamanho grande, não dá, né? Eu amo essas unhas da Rica, elas são lindas. Olha isso, amo, amo, amo. Então, vamos lá. Primeiro, elas são flexíveis. Isso é maravilhoso, porque não deixa a unha de baixo, a sua unha natural dolorida. Quanto mais flexível, principalmente você que tá começando a aplicar as unhas postiças, precisa usar uma unha que seja flexível, porque com o tempo você vai aprendendo a sua numeração, como fazer alguns tipos de coisas, assim, que deixa a unha melhor. Só que, enquanto você tá começando, não dá, gente. Às vezes você bota uma unha errada, acabou a sua vida. Dói pra sempre. Fica doendo até você retirar. Ó, essa aqui é a número 1. E a número 1 eu sempre uso nesse polegar da mão direita. E no polegar da mão esquerda eu uso o número 0, porque minha unha é mais larguinha desse lado. Mas eu acho que esse aqui tá muito largo. Acho que eu vou ter que usar um dos dois lados. Ah, eu esqueci de falar. O primer, gente, o primer, não pode ser aquele que vem escrito UV ou em gel. É o primer ácido ou não ácido. Ele também é uma aguinha que evapora. Eu esqueci de falar isso, ó. Ele também é uma aguinha, só que ele demora um pouco mais que 10 segundos, mas é... Aí uns 30 segundos, talvez, pra secar, mas é uma aguinha. Depois que seca, você pode aplicar a cola. Ele é um adesivador e ele ajuda muito a segurar a unha postiça. E não se espantem, tá, com o cheiro deles, porque muita gente me pergunta, meu Deus, o meu veio azedo, veio estragado. Não, gente, ele realmente tem um cheiro de vinagre muito forte. Parece que botaram vinagre aqui dentro. Por isso que, às vezes, eu também digo, se você não tem um desidratador e um prime ácido, você pode estar aí substituindo, quebrando um galho, hein, gente? Temporariamente, você pode estar usando vinagre. Que aí você bota um pouquinho de vinagre no algodão, passa no dedinho, e aí você cola, vai ajudar também a segurar aí a oleosidade. Deixar um recadinho rápido aqui pra vocês. Vocês conhecem o curso Escola Design de Unhas? Eu já falei várias vezes aqui também no canal. Gente, esse curso tá muito completo. É um curso perfeito pra quem quer aprimorar a técnica de manicure, pra quem quer aprimorar suas técnicas de design de unha. Ele é completo, ele tem muitas coisas legais. Vou deixar passando aqui algumas fotos pra vocês entenderem e verem. E ele ainda vem com dois diplomas. Depois das horas assistidas em videoaulas, né, que vocês completarem as suas horas assistidas, vocês ganham dois diplomas. Lindo, maravilhoso, que você pode depois baixar, moldurar e enfeitar o seu espaço ao cliente aí, mostrando que você, né, é capacitada, que você tem um certificado e tá fazendo as coisas com sabedoria, assim, e ser, né, sem curso nenhum. Às vezes a pessoa não tem como, né, comprar um curso mais caro. Esses cursos presenciais, né, às vezes é difícil você se locomover até um certo lugar, então não tem quem deixar uma criança, alguém e tudo mais. Então, esses cursos online vêm pra proporcionar uma estabilidade melhor, uma segurança melhor, pra você poder ficar perfeito aí no seu dia a dia e se sentindo muito melhor, sabendo que você tem um certificado, que você fez, concluiu um curso, tá bom? Vou deixar o link direitinho na descrição. Tem também o WhatsApp do meu administrador. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem pra ele, que ele explica tudo direitinho, tá bom? Prontinho, já separei as unhas aqui, que eu vou aplicar. Eu achei aqui bem interessante. Eu tô... Eu tinha esquecido disso, gente, porque tem tempo que eu não uso as unhas da Rica. O que que eu notei aqui? A numeração que eu falei, que eu sempre uso o número 1 aqui, o número 0 aqui, não foi assim nessas unhas da Rica. Ela é bem mais larga, ela é bem... Nossa, gente, ela é bem mais larga do que todas as outras marcas que eu uso. Isso é muito bom, porque tem gente que tem o dedo mais larguinho, né? As unhas mais larguinhas, e ela cobre bem. Essa aqui ficou... Eu tive até que escolher outros tipos de numeração. Essa aqui ficou a número 2, e essa aqui ficou a número 1, porque elas são bem mais largas, então eu tive que escolher números menores. E eu gostei também, porque, assim, eu sempre uso o número 5... Não, o número 4 aqui, o número 4 aqui, e o número 5 nessas duas unhas. Veio 4 números 5, gente, ó. Essa aqui é o número 5, essa aqui é o número 5, número 5 e número 5, que deu perfeito nos meus 4 dedos. Eu nunca vi tanto número 5 assim numa caixinha só. Ficou perfeito, eu adorei. E o número 8, usei nos mindinhos, no dedo do meio, ficou o número 4. A cola que eu vou estar usando é esta aqui, da... da... Tec Bond... Nossa, eu falo errado. Tec Bond Viscosidade 3, a embalagem já tá zoadinha aqui. Mas essa é a cola da vida, gente, essa é a cola melhor do planeta para usar unhas postiças. Eu usei durante 5 anos essa aqui, Tec Bond 793. Muita gente usa, acho que 95% da população das manicures que usam cola post... É... Cola para unhas postiças. Usa essa aqui, mas essa aqui, ela é muito boa para colar tips para fazer alongamento, né, de acrigel. Mas, para colar unha postiça, a melhor mesmo é essa aqui porque ela é lenta, né, ela tem uma viscosidade e assim não escorre e o trabalho fica bem melhor. Então, eu vou usar essa aqui hoje. Eu tenho mostrado para vocês uma outra cola que é essa aqui que eu ia falar antes, né, que é a Super Cola. Só que essa aqui, ela só deixa aí por 3 dias. Ela logo solta porque parece que ela é... É a mesma composição. É a mesma composição mesmo, só que não sei se ela é mais fluida, se ela é mais diluída. Só sei que ela... Eu gosto de usar quando eu quero ficar somente 3 dias com as unhas postiças. Quando eu vou ficar só 3 dias, só um fim de semana, eu coloco esta aqui porque na hora de retirar ela é muito mais fácil na hora de remover a unha postiça. Então, vamos lá. Eu sei que vocês gostam muito de eu mostrando a aplicação, né, que às vezes eu falo, ah, quer assistir a aplicação, clique no link aqui embaixo ou aqui em cima, sei lá o quê. Só que eu vou mostrar a aplicação direitinho para vocês. O que é que eu faço? A numeração sempre fica... A numeração fica para frente e você vai aplicar a cola aqui atrás, a parte mais arredondada onde vai ficar rente a sua cutícula. Eu aplico... Olha como é que ela é lenta, gente, ó. Olha que maravilha. Ela não escorre, ela é siliconada. Então, ó, você aplica a cola só aqui atrás. Você pode virar para lá e para cá que não vai escorrer igual a outra. A outra escorre muito. E você vai aplicar aqui atrás e descer a unha. Quando você faz esse movimento descendo a unha, você traz a cola para frente. Então, vamos lá. Você encaixa aqui atrás e vem descendo a unha para frente. Ó, segura aí por uns 20 a 30 segundos que essa cola com viscosidade, ela demora um pouco mais para secar. tá vendo que subiu um pouquinho aqui, ó. Subiu um pouquinho de cola. Não passa acetona aqui de jeito nenhum, mulher. Pelo amor de Deus, senão fica tudo esbrançado, fica tudo feio. Depois você... É um trabalho pior para poder consertar isso. Aí você vai fazer o quê? Um paninho seco ou úmido com água, apenas com água ou seco. Faça o seco mesmo. Rápido, hein? Você vai passar assim, ó. Pronto. Passou. Se você achar que ainda não tá bom, né? Porque tem que ser com água, fica até melhor. Se você achar que não tá bom, você vem com palitinho ou com espada ou com alguma coisa e tira o resíduo de cola. Assim, ó. Nunca passe acetona. Fica horrível e estraga o seu trabalho. Olha a aplicação. Depois que você colar a segunda unha, aí você vai vir aqui atrás e tirar o resíduo. Pegar aqui o meu palitinho. Cadê meu palitinho? Aí não achei, gente, meu palitinho. Sempre some, né? Agora achei, mas já peguei outro já. Aí você vem aqui atrás e tira o excesso de cola. Sempre tira. Aqui não deu excesso, não. Você sempre tira porque depois, quando seca, fica super ultra feio. Então tem que tirar. Como eu queria mostrar essas unhas aqui, essa unha aqui colando pra vocês, eu acabei esquecendo de falar. O bom é colar dedinhos mindinhos, vem pro anelar, vem pro do meio, vem indicadores e depois os polegares. Aí fica bem melhor na aplicação. Ai, gente, essas unhas aqui, elas são muito boas. Elas são muito confortáveis, fáceis de aplicação. Elas são perfeitas. Que tamanzinho bonitinho, gente. Olha isso. Olha o tamanzinho dela. Pouco crescido. Como se fosse pouco crescido. Gente, dá uma sensação muito boa de unha muito bem feita. Você foi no salão e fez a unha super maravilhosa. E apenas você pagou aí uns 15 a 16 reais nessa caixinha aqui, gente. Essa caixinha aqui tem lugares que acaba sendo mais caro. Uns 20 e poucos reais. Mas aqui na minha cidade eu encontro a 15 reais, a 12, tanto que essa aqui eu peguei na promoção por 12 reais. E vem o que eu esqueci de contar? 24 unhas. Que geralmente vocês me perguntam muito. 24 unhas. Gente, o que que é isso? Eu tô amando e estou relembrando com muito gosto essa aqui. É uma das melhores unhas costiças. Uma das melhores marcas. Porque vocês sabem que tem muitos aqui no canal falando sobre marcas de unhas costiças. E eu sempre falo da Kix, que é a minha favorita da vida. As da Genaio, né? Que são essas daqui assim, ó. Esses pacotinhos aqui da Genaio também gosto muito. Ô, unha resistente, gente. Pelo amor de Deus. Elas são maravilhosas. Pra quem não viu, tem muitos vídeos aqui. Vou deixar nos cards direitinho pra vocês acompanharem. Desfoca não. E vou aplicar agora essa aqui com vocês de novo. Espero que minha gata tá fazendo arte que ela vai acabar derrubando tudo na prateleira. Sai daí, menina. Vou tentar mostrar pra vocês o que ela tá fazendo. Desculpa a zona, mas, ó, ela tá aqui na prateleira. Ela tá atrás da luminária, ó. Ela tá aqui, ó. O que você tá fazendo aí? Tá brincando? O que você tá fazendo aí? Hã? Tá aí à toa? Tá aí de bobeira? Era o plastiquinho que tava aí, né? Que você queria brincar, né? Vou tentar desligar essa luz aqui. Pra aparecer melhor. Ah! Agora você tá aí, né? Sua safada. Sua safada. Sai daí. Gente, eu tive que mostrar. Então, bora continuar. Vamos aplicar esta aqui. Esta aqui é do indicador. A cola aqui atrás... Ih, deixa eu ligar aqui porque tá escuro. A cola aqui atrás... Quantidade boa. Não é pra botar exagerado, mas também não é pra botar pouco, senão a cola não vem pra frente. Você repara que tem que ser uma quantidade que você acredite que a unha, a cola vai vir todo esse percurso aqui pra frente. Ó. Encaixa aqui atrás empurrando um pouquinho pra cutícula e vem descendo a unha. Toda vez que eu mostro isso pra vocês eu colo torto. Essa unha aqui sempre fica torta. Até que não ficou torta não. Só vazou um pouquinho de cola aqui. Gente, olha isso. Gente, eu tô apaixonada! Ai, meu Deus, que perfeição. Falta só essa aqui, né? Que é a número 2. É a número 2? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é isso mesmo. Ih, gente, colei errado! Como é que pode? Ah, não, é isso mesmo. Tô doida, tô doida. Esquece, ignora. Abafa, que eu tô maluca. Aqui que foi a número 2. Aqui que são, e aqui é a número 1. Então, vamos aplicar a colinha linda, maravilhosa, hein? Que a gente aprendeu a amar. Essa aqui eu já uso há dois anos, gente. Eu uso em apostiças há sete anos. Usei essa aqui durante cinco anos e essa aqui eu uso há dois anos e não abro mão, gente. É a minha favorita da vida. Então, vamos lá. Vira esta unha, encaixa aqui atrás e vem trazendo para frente. Ai, gente! Todas as unhas aplicadinhas lindas e maravilhosas. Agora vamos para as perguntas mais frequentes. Kel, que manchas são essas? Nós somos... Sério, sério, gente. As pessoas entram no meu vídeo e em vez de comentar sobre ela e quer comentar sobre minhas manchinhas. Gente, isso aqui é vitiligo. É uma doença que não pega, tá? E muitas pessoas acham que pega, mas não pega. Isso aqui é eu e a minha doença. Eu e a minha pele. É só despigmentação. Nossa, quase não saiu. Despigmentação da minha pele. Por isso que eu tenho essas manchinhas. Eu só tenho aqui nas mãos e um pouquinho na boca. Nos meus lábios. Um pouquinho despigmentado. Então, é isso. Outra pergunta frequente. Quanto tempo vai durar essa unha, gente? Vai depender muito da sua aplicação anterior. Se você fez todo o que eu ensinei antes, né? Sobre o desidratador e o primer. Ela vai durar aí... Se você não for estabanada que nem eu, ela vai durar de 10 a 20 dias. Depende muito da sua rotina. Se você é uma dona de casa que lava muita coisa, que tem muita criança, tem muito bicho. Igual eu, eu tenho criança, bicho, marido, papagaio, periquito, cachorro, gato. Nossa, então assim... É uma lavação de coisa sem fim. Então, ela dura aí pra mim uns 15 dias. De 10 a 15 dias. Se você tem uma vida mais tranquila, você trabalha fora, não mexe muito com água. Então, ela vai durar mais tempo. E também depende se você aplicou com vinagre, se você aplicou com primear, se você não aplicou nada. Então, depende disso. Agora, outra pergunta. Como que retira? Também tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards. Como remover as unhas postiça. Não tem mistério. É bem facinho. Outra pergunta também. Por já ser colorida, posso passar outro esmalte por cima? Sim, pode. Mas, assim, por exemplo. Ah, eu quero modificar. Quero passar um glitter. Quero fazer um detalhe. Uma florzinha. Gente, pode sim. Só que algumas unhas postiças vêm com muito brilho. Tá vendo? Ó, esse brilho aqui, às vezes faz com que o esmalte não pega. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você passa uma base fosca. Você pega a sua base fosca aí da sua preferência. A minha é essa aqui da Big Universo. Ela é excelente. Mas tem, né? De várias marcas. Mas passa o esmalte fosco. Né? A base fosca. Espera secar. Aí, depois você coloca algo por cima. Se você quiser mudar uma cor. Porque pode não ser uma cor escura, assim. Pode ser um nude, né? Pode ser um clarinho, um rosinha. E você quer jogar um vermelhão por cima? Ou quer fazer um detalhe? Passa sempre uma base fosca antes. E depois você passa o esmalte que você desejar. E depois você passa um extra brilho por cima. Ou realmente outra fosca de novo. Você que decide. Então, caso o esmalte não pegue em cima da sua postiça. É só passar a base fosca antes. Eu amei. Gostei muito, muito, muito de estar de novo com essa unha da rica. Que é maravilhosa. Essa unha da rica é maravilhosa. Tô aqui me sentindo realmente a cara da riqueza. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí pra eu ficar felizinha. Se inscreva no canal se ainda não for inscrita. Big beijo pra todos vocês e tchau!